Essa semana no Hora do Chef, não perca, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço um peito de frango frito em azeite de abacate. Hora do Chef, oferecimento Supermercados Rex, só no Rex você tem mais. E azeite de abacate paraíso verde, ótimo para gastronomia, excelente para a saúde. Azeite de abacate.